Estão prontos para começarem e se divertirem? Os melhores instrutores da academia. Boa, muito bom. Na atividade que você quiser. Mantras, relaxamento, meditação e asana. E exclusivos para você. Pluto TV Fitness. Aceitou! Espero que você ache muito benéfico. Lição cumprida. Um super beijo. Pluto TV Fitness. Televisão e streaming grátis. Na Pluto TV. Tchau, tchau.